Rapaziada, o CS acabou de atualizar. Poucas atualizações, porém, atualizações importantes que vão mudar completamente o meta do jogo a partir de hoje. Eu e toda a comunidade já esperávamos uma atualização hoje, afinal, um pouco mais cedo, a Robb fez um tweet suspeito. Ela disse o seguinte, rápido, alguém responde com um bom trocadilho Anubis. Anubis, pra quem não sabe, é o nome de um mapa do CSGO, um mapa que já tá indo no jogo há um bom tempo. Não no Mapbook Competitivo Oficial, mas tá no game. Eu até pensei que seria uma operação, uma operação egípcia talvez, mas não, o jogo acabou de atualizar. Prestem atenção, Anubis foi adicionado ao serviço ativo no lugar de Dust 2. A Dust 2 foi removida do Mapbook Competitivo, ou seja, no próximo Major e nos próximos campeonatos não veremos Dust 2. E tem uma skin que pode valorizar com isso, já já eu falo sobre. Outras duas mudanças, e essas daqui, irão mexer muito no meta, foi no Nerf, na AWP e na M4A1S. Pode vir comigo que eu vou explicar e contar tudo pra vocês dessa atualização inesperada. E só lembrando, hein, rapaziada, o meu sonho é ter um milhão de inscritos. Então faça parte da matilha, se inscreva no canal. É só um clique, esse clique faz toda a diferença pra mim. Enfim, vamos falar da atualização. E nesse mês, para participar do sorteio de várias facas e uma K47 Arabesca Dourada, especial times brasileiros classificados para o Major Rio, ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022. Utilizando o cupom RIO2022, você vai ganhar 40% de bônus em seu depósito. E preenchendo o formulário, participa de sorteios exclusivos e super especiais. CSGO.net, o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário você encontra na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Eu estou aqui no Lapa da Dust, para começar falando sobre a mudança na Alpe. Eu não atualizei o meu jogo ainda, para mostrar para vocês que a Alpe tem 10 balas. Então a Alpe tem 10 balas no pente. Com a Alpe, você consegue dar no máximo 10 tiros antes de ter que recarregar. E agora, isso foi reduzido pela metade. Você terá apenas 5 balas com a AWP. Isso vai mexer demais com o método game. Outras armas começarão a ser mais utilizadas, como a Scout, por exemplo, que embora não mata com 1 tiro, mata com 2 e tem mais balas. Elas ainda não são equivalentes, óbvio. A Scout não mata com 1 tiro, mas a Scout passará a ser uma opção muito mais concorrente agora dos jogadores profissionais. Podem notar do que eu estou falando. Teco-teco, talvez, que é 250 dólares a mais. Enfim, vamos ver, vamos ver. E a M4-1S, que já tinha sido nerfada alguns meses atrás. Para quem não lembra, ela tinha 25 balas no pente, agora tem só 20, enfim. A Valve fez esse nerf na época para tentar equilibrar um pouco mais a M4-1S e a M4-4. Afinal, a M4-1S estava muito OP. Ninguém mais utilizava a M4-4, enfim. Não mudou muito de lá para cá, e agora a Valve vem aí com mais uma tentativa diminuindo o range da M4-1S, ou seja, agora ela dá menos dano de longe. Eu fiz alguns testes e não parece estar muito diferente da M4-4. Na real, parece a mesma coisa. Mas é óbvio que só dentro do game, jogando, que a gente vai conseguir notar essa diferença, sendo ela sutil ou não. Mas eu acho que a M4-4, sim, pode voltar para o meta. Já adianto aí que as skins de M4-4 podem voltar a subir um pouco de valor. Eu espero que isso aconteça, afinal, desde antes do último nerf da M4-1S, eu já tinha comprado uma M4-4 Hall, e até agora eu não ganhei nenhum dinheiro com ela. Pelo contrário, ela só desvalorizou. Espero que agora o preço volte a subir, enfim. Comenta aí, você, a partir de hoje, vai ficar de M4-1S ou M4-4? Eu vou para a M4-4, já vou equipar aqui. Enfim, vamos fechar aqui o CS para atualizar o jogo. Inesperada essa atualização, mano. Inesperada. Então, atualizamos o CS. Como vocês podem ver aqui, Anubis já aparece em cima. E a mensagem dele é da Dust2. Esse mapa faz parte do grupo reserva. Mapas não usados atualmente em partidas competitivas. Anubis, cara. Anubis. Nunca imaginei. De verdade, nunca imaginei. E, importante falar, o Mappool competitivo já adianta uma próxima atualização, que no caso é uma operação. Por quê? Todos os mapas aqui, não todos, mas assim, praticamente todos. Todos do Mappool competitivo possuem uma coleção de skins. E o mapa Anubis estará no próximo Major. Será jogado no próximo Major. Logo, precisará de uma coleção de skins. Obrigatoriamente. Para serem dropados em pacotes de lembranças, skins suvenirs. Se estão ligados. Essa coleção do mapa da Anubis ainda não existe. Virá numa próxima operação, assim como foi com o mapa da Ancint, na Operação Presa Quebrada. Assim como a coleção de skins do mapa da Vertigo, Mirage, Dust e Train foram atualizadas na última operação, a Operação Arptide. Aguardem uma nova operação. Esse ano ainda? Não sei. É bem provável. Mas a certeza é que vem. Outro ponto importante, rapaziada. Com a saída da Dust 2 aí do Mappool, a partir do próximo Major já não teremos pacotes de lembrança da Dust. Logo, não terá mais drop da AK-47 Arabesca Dourada. A longo prazo, essa skin pode subir. Vai depender muito da oferta e demanda. A skin é muito bonita. A demanda é alta. Mas a oferta também é muito alta. Então, não esperem uma ultravalorização, não. Como eu disse, alcance de precisão da M4-1S reduzido. Então, você, usuário de M4 de biquinho, talvez você estranhe a arma, mas não tem problema, né? Qualquer coisa, tem aí a M4-4 pra geral, eu pelo menos vou estar utilizando. E a Alp com 5 balas. Inacreditável. Vou tirar a munição infinita aqui, ó. Com 5 tiros, você já vai ter que recarregar. Não sei. Ninguém esperava por isso. Eu não sei como que isso vai influenciar o cenário profissional, o meta do jogo, né? Mas eu acho que a Scout se tornará uma opção recorrente aí de alguns jogadores profissionais. Você é mais barata, tem o dobro de balas. Enfim, ok. Mata com tiro a Alp, beleza. A Scout mata com 2 e você tem o dobro de balas. Então, fica um pouco mais interessante. Aí descobre que a Scout é OP, que a Scout é forte. E daqui a pouco o Nerf 1 é lá também, hein? Mano, eu não sei. Vamos ver, vamos ver. Eu não vou opinar. Mas eu quero que você opine. O que você achou dessa atualização? Comentei a sua opinião, realmente quero saber. É importante. E, mano, vamos dar uma geral aqui no mapa da Anubis, né? Pra quem não conhece. Ó, mapa da Anubis. Pode parecer confuso, mas não é. Ó, aqui é a base CT. Esse é o Bomb Site B. Tem essa área aqui que você pode smocar. O TRs vem por aqui. Aqui, uma região interessante pra ser dominada. Essa parte aqui, se não estou enganado, é o meio. É um mapa egípcio. É um mapa temático, né? Enfim, eu gosto desse tipo de mapa. Mas é um mapa pesado. Eu acho muito legal esse Bomb Site A. É uma parada diferenciada. A gente nunca viu nada parecido. Mas, não tem como plantar a bomba aqui em cima. Tem que plantar só aqui, nessa parte de baixo. Desceu a escadinha, você consegue plantar. Esse é o bombe. Aqui também não planta. E você tem várias opções. Dá pra fazer granada aqui por cima. Enfim, espada até pra rodovar. Consegue fazer granadas lá pro Bomb. E por aqui, dá nessa janela. Mano, interessante. Vamos ver. Eu vou jogar amanhã no canal um vídeo. O meu primeiro competitivo aqui no mapa Anubis. Apaziada, esse foi o vídeo. Vídeo rápido aí, só pra informá-los sobre essa atualização que vai mexer e muito no método game. Lembrando, aqui no canal, cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo da hora de CSGO, esse é o canal perfeito pra você. E eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. Então, por favor, faça parte da família. Faça parte da matilha. Se inscreva no canal. E é isso, mano. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal, cachorro 1337. Fá! Tchau, 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 tchau.